Música Nossa Nossa que sonho Música Música Joga demais Tu sim joga demais Faz o fácil Vai tranquilo na frente do gol Vai ganhar esse título Vai ser campeão Porque tu merece Porque tu joga fácil Música 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 Tá chegando o dia Vamos lá Tá chegando a hora Tá chegando a hora Eu confio em vocês Eu confio em vocês É um momento decisivo O pessoal fala de vocês Fala Fala que vocês não existem Mas é pra futebol em campo É vocês que me ajudam a fazer os gols A dar assistência É vocês Chegou a hora Vamos levantar mais um título É vocês É vocês Música 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 Acordado dessa hora, primo? Música Ah, quase nem dormi essa noite aí, só pensando nesse final Isso vai ser muito importante pra decorrer da minha vida aí Decorrer da tua vida? Como assim? Ah, primo, é sempre bom ter um título no cuíco, né? Além do mais, a gente já se livra dessa dívida com o Don't Stone, né? É, ser campeão deve ser demais, né? Como assim, primo? Tu nunca foi campeão de nada? Claro que já fui, né? Eu tô falando que deve ser demais ser campeão Por tudo que a gente passou, né? É, primo, às vezes precisamos passar por momentos difíceis Para voltarmos a dar valor a coisas que um dia acreditamos Mas que o tempo e as situações esquecemos de tanto que são importantes Música Música Só não me quer, só não me quer Que que é isso, legele? Só não me quer, só não me quer Que que é isso, legele? É o que, papai? Foi baixo agora, show venil E deixado o teu carro, huh Jogaste aonde, hein? Respeito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho É o que errou É o bicho É o que errou Feito que pode chegar Aonde nós chegou É o bicho Ah, será que bebo hoje? Será que não bebo hoje? Ah, o Danone, ele é bem hoje, né? Não, acho que hoje não Não, mas hoje não vou tomar Hoje não vou tomar Esse Danone Tá me prejudicando Não vou tomar Ah, mas também, né? Nunca me fez mal, né? Mas Ah Ah, mas eu não Não poderia beber hoje Não posso beber hoje Mas Ah Ah, mas só um golinho Só um golinho Nunca me fez mal, né? Se controla, Paulinho Se controla, Paulinho Escuta o teu pai, Paulinho Ah, meu Deus Meu Deus Me ajuda Me ajuda Meu Deus O que é que eu faço? Ei, Paulinho Chega, chega Tá me dando agonista aí, cara O que é que tá acontecendo? Mas é que agora Eu tô me na final, fera E eu posso jogar, homem Tá, meu Mas não é tu Rei da experiência? Por que esse nervosismo todo? É, mas agora Minha cabeça tá batutando aqui, ó Eu bebo antes Ou não bebo? Ó, Paulinho Depois de tudo que aconteceu já Tudo, provavelmente, arranjou Tu ainda pensa nisso, cara Pelo amor de Deus, Paulinho Ah, mas eu fiquei sabendo Que aprontaram pra mim No primeiro jogo, homem Ô, Paulinho Começa essa vez Pensa no time, cara Fica um dia sem beber Eu confio que eu sou Você não ser campeão E depois tu bebe Pra comemorar, Paulinho Tá, tu já viu Já viu o carro andar Sem gasolina, homem Então eu, homem Sem danone não ando Não sou ninguém, homem E começo até a passar mal, cara Até a passar mal, cara Ô, Paulinho Ô, Paulinho Eu não engano Nesses papos, não, cara Se tu quiser Por minha conta Água e refri Cerveja, não Olha, eu tenho uma água Com cevada lá, feirão Brincadeira Gatolete Que o pai vai Apavorar na final Cartear nas quatro linhas O pai tem experiência, né, homem Ô, Paulinho Tá meio pensativo, hein Ah, cara Acordei Fiquei pensando Fiquei Refletindo aí Sobre essa final, cara Tudo que a gente passou Tudo que aconteceu Aí A história da Sueva A história da China A gente voltou pra cá Toda essa confusão E a gente vai jogar Uma final, cara Estamos numa final, né Tô falando desse jeito, boleiro Parece que nunca Chegou numa final Que nunca cheguei numa final, cara Que nunca cheguei numa final O que tu tem de idade Eu tenho de final, cara Pera aí No meu boletim lá O primeiro boletim que eu tive Não veio aprovado Veio campeão Não, não Eu também acordei Fiquei pensando Tudo que aconteceu E agora Eu nunca passei por isso Na minha vida Nunca jogou uma final, Didi Segura, né, boleiro Me respeita Pô, nunca joguei final O que eu tenho de final Tu tem de peso Ah, por favor Respeita Falando assim Nunca passei por isso Não, tô falando disso aí De jogar num time De um mexicano Com a galera Assim, esse tipo de situação aí Eu tô falando Sim, sim, sim Então, cara Acho que vamos lá no bar Dar uma descontraída Tirar um pouco essa tensão, né Boa ideia, boa ideia Vamos chamar o mini-crack Vamos chamar o mini-crack Deve estar dormindo ainda, né Sim Bom, só vou fazer uma banheira Fazer uma banheira Que banheira? De novo, boleiro Cara, eu jogo mais, né Cara É que tu não tem musculatura Tu não entende Não tem, boleiro Tá, tá, tá Tá bom, tá Mas aí, primo Vamos lá no bar Dar uma descontraída Desfocar um pouco dessa final Dar uma relaxada O quê? Jamais podemos perder o foco dessa final Jamais Jamais Não, primo Não é desfocar da final É só a gente ir lá Pra descontrair Tirar um pouco dessa tensão Ah, tá Desculpa aí, primo É É É que essa final é importante demais A diferença De ganhar e perder Na maioria das vezes É nunca desistir Ô, primo Que frase bonita Não conhecia ela antes Ah, é de um livro que eu tô lendo aí Eu nem sabia que tu gostava desse tipo de frase É, né A convivência Pode ser o seguinte Eu separei umas frases novas aí Vou te mostrar Não, não, primo Não, 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 primo Deixa pra outra hora Vamos ir lá no bar, né Então, tá tarde já Vamos lá, vamos lá Tá bom? Fala com o Jornal E aí E aí, Paulinho E aí, jogadores, hein Ah, creio Casando de craque Não vai dizer que sumiu de novo Uma desfala de final, cara Calma, relaxa, fica tranquilo O Minecraft quis ficar em casa descansando Tá ansioso aí pra final Sabe como é que é? Tá convivendo com o Didi, né Aí começou a ficar nervoso Cara, é bem coisa de juvenil Nunca jogou uma final Aí diz que ia ficar lá Dormindo, se preparando pra final Ô, Paulinho O que que tá acontecendo aqui? Tomando Gatorade? Ah, papai Concentração, né Pra final, hein Sai daí, Paulinho Se não fosse eu Me dar uma pressão nele Chegou aqui pra ele tomar cerveja Não, não, não Hoje é só Gatorade de água Ô, Paulinho Relaxa, relaxa Agora tu vai jogar uma final Do meu lado Então O título é certo Bora levar esse troféu E precisamos ganhar esse troféu Mais que tudo nessa vida Rapaziada Meu Deus, irmão Parece que não ganhou um troféu na vida Falando assim A glória da vitória Não é o contentamento De erguer uma taça de um vencedor Mas o reconhecimento De uma luta Por um ideal Pois nenhum obstáculo É intransponível Quando a necessidade de vencer Supera as impossibilidades Bom, rapaziada Cara, que bom que todos estão reunidos aqui Uma coisa muito importante Falar pra vocês aí Então, mas Cadê o mini crack? Não, vão me dizer que Ele sumiu de novo Relaxa, relaxa Ficou em casa Descansando pra final Sabe como é que é? Bem juvenil Tava nervoso, né? Bom, rapaziada Estamos aqui reunidos De novo Como tantas outras vezes A confusão Foi uma coisa que nos uniu Cada vez mais Nos separamos Estamos juntos de novo E pra mim Isso não é um acaso Tudo tem um porquê Entendeu? Estamos reunidos aqui Vamos disputar Uma final de campeonato Importantíssima E pra mim Tem uma importância gigantesca E aproveitando esse desabafo Eu queria fazer uma confissão pra vocês Bom, rapaziada Em toda a minha carreira É a primeira vez que eu chego Numa final de campeonato assim Como assim, professor? Como, professor? Primeira vez numa final Um treinador assim Primeira vez Tá, tá Professor, relaxa Relaxa Eu entendo o senhor Também o senhor nunca teve um cara do meu nível No seu time, né? Fica tranquilo Fica tranquilo Eu te interrompo Eu também tenho uma confissão pra fazer pra vocês Ai, ai, ai Eu nunca cheguei numa final também Mas olha só Diz que faz e acontece Que joga e não sei o que E nunca chegou numa final Ah, se burra Diz, eu sempre brinhei mais que tu Eu lembro que tu passando em casa foi uma escola pra ti Diz, sempre tentou me imitar Mas, quem tinha imitar? A única vez que eu tentei imitar foi quando eu desci o rolando da calçada Ah, sai da linda, Diz Falou o que me fala aqui, Jovem Ei, ei, ei Estamos às restas de uma grande final e vocês brigando? Bem o que o professor falou, ó Confusão nos une É verdade É, tem razão, Luiz Calma, calma, calma Que a voz da experiência vai falar Hoje não tomei o meu Danone Tomei os Gato Neite Acho que me fez mal E tem uma coisa pra confessar a vocês Nunca cheguei numa final Ah, Paulinho Toda hora de migué, tá? Aquele papo de Ah, a experiência O pai é um veneno Dentro das quatro linhas O pai carteia Elástico no ar Ah, e nunca chegou numa final, Paulinho? É isso aí E aquelas medalhas que tu andava pra lá e pra cá Um monte de medalha Nenhuma de campeão Nenhuma final, Paulinho É verdade Aquela pasta Cheia de reportagem e foto nos clubes Cadê, Paulinho? Ah, tá, tá As medalhas tudo bem Que não é de primeiro colocado nenhuma E as fotos tudo bem Que não é nenhuma de campeão Mas minha história é verdadeira, Grisada É verdadeira, rapaz Tá bom, Paulinho Tu tá sempre nessa de migué, Paulinho Sempre, sempre, cara Não vou da mesma Ah, Grisada Sempre cheguei nas cabeças, cara Mas sempre amada pra mim, cara Não, mas agora vai ser diferente, homem Agora vai ser diferente, meu Depois de 40 anos Cheguei na final, cara Chega a emocionar, cara Vou levantar o caneta, cara E depois vou ter os danores, cara Depois de 40 anos, cara Tá louco, cara Não, olha Dá uma Bom, pessoal Já que a gente tá nessa onda de confissões aí Eu também tenho uma coisa pra falar Esse vai ser a minha primeira final também Eu nunca disputei um título E será óbvio Tu sempre falou Tu sempre falou mesmo que jogava bem Então por que que eles te sacavam? Por causa das minhas panturrilhas, professor Tu quer dizer por causa das faltas dela, né, Feran? Dá uma segurada, pô É que Quando chegava nesse jogo difícil Eles tinham medo que eu me machucasse E não ia ter ninguém pra substituir E aí Eles me tiravam do time Mas vai mudar Essa história vai mudar A gente vai ganhar esse título Vai mudar essa história Minhas panturrilhas vão Elas vão fazer história Vai, vai, vai Calma Ó, curiosado Não, 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 nem fala nada Também tem uma coisa pra falar pra vocês Assim, ó Apesar de todo meu talento Minha experiência O faro de artilheiro Sempre fiz muitos gols Mas eu também Nunca cheguei numa final Não, 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 não Não é dito, moleiro Mas, moleiro Viu Essa marra toda É da onde? Da onde essa marra Tu chega falando que Ergueu o troféu Ergueu o taça E artilheiro E nem na final chegou Como assim, moleiro? Didi Eu sou talentoso, cara Eu jogo demais Só que sempre que eu tava pra chegar Numa final Sempre aconteceu alguma coisa, cara O mais perto que eu cheguei numa final Foi no Interclasses, cara Mas daí a gente caiu Na semifinal Uma outra vez também A gente ia chegar na final Aí só botaram uma prova minha lá Eu não pude jogar Porque falaram que eu não tava indo bem na escola, cara Aí outra vez Eu ia chegar numa outra final Também Aprontaram pra mim, cara Aí numa outra vez Eu ia chegar numa outra final Tá louco Mas credo Isso aí pra mim é um gordinho pipoqueiro Que pipoqueiro, Paulinho? Sai daí Eu sou experiente, cara Eu jogo demais A única experiência que eu não tenho É com finais, né? Mas eu... Didi e voleiro Vocês nunca me enganaram Eu sempre falei Sempre falei Ah, sai daí Sai daí Tu se engana Tu que se engana É, tu acha que tu joga bem Sai daí Fica falando Tu também quer falar É, é, é Chega, chega Sempre discutindo Não importa onde cada um jogou Ou quem joga mais O importante é que o talento de cada um de vocês Vai se unir agora na final E vocês vão trazer esse caneco É, isso aí é É verdade É verdade É verdade É isso mesmo, rapaziada Estamos todos juntos nessa final Eu acredito que nada é por acaso E podemos escrever essa história todos juntos E jogar a primeira final da nossa carreira É verdade, professor É verdade É verdade, cara É verdade É verdade, cara Só em time novo Vamos, rapaziada Presta atenção um pouquinho aqui, ó Apesar da gente não ter experiência em final de campeonato Nós temos muito talento Muito talento mesmo E nós precisamos ganhar esse campeonato Nós vamos ganhar esse campeonato Além do campeonato Uma coisa muito importante vai acontecer Tá, professor? Mas que coisa importante é essa? Depois que a gente ergueu esse caneco Todos vão saber Só no Miguel Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Léguelé? É o que, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixar do teu carro Jogaste aonde, hein? Respeito que por chegar Aonde não...